Olá, sou o Luciano Izinho, da equipe do Censo Escolar do Inep. Neste vídeo, apresentaremos orientações sobre a atualização dos dados cadastrais de aluno, profissional e gestor escolar no sistema EducaCenso. Desde 2007, o sistema EducaCenso passou a coletar esses dados de maneira individualizada, proporcionando uma maior precisão no processo de coleta, e evitando, assim, que uma mesma pessoa seja contabilizada mais de uma vez na base de dados do sistema. É tarefa das escolas e dos sistemas de ensino garantir que os dados pessoais dos alunos, profissionais e gestores escolares sejam cuidadosamente conferidos a cada ano e, se necessário, atualizados no EducaCenso. Para isso, é necessário realizar uma pesquisa detalhada no sistema, conferindo nome completo, data de nascimento, filiação e outros documentos de identificação, a fim de evitar alterações equivocadas nos cadastros e a duplicação de informações. Vale lembrar que somente é possível atualizar os dados de alunos, profissionais e gestores que já estejam vinculados à sua escola. Em relação ao formulário de aluno, é importante atentar-se para a atualização dos dados de identificação e dos dados pessoais, como localização ou zona de residência, localização diferenciada e tipo de deficiência, dentre outros. Nesse caso, também é preciso informar e conferir os recursos necessários para uso dos alunos com deficiência em sala de aula e para participação em avaliações do INEP. Fique atento aos dados de escolaridade de profissional e gestor escolar. Sabe-se que, no decorrer da vida desses profissionais, seus perfis de escolaridade se modificam conforme são concluídos novos cursos e etapas. É fundamental que o responsável pelo preenchimento do censo escolar compreenda a importância de conferir e atualizar as informações já declaradas a censos anteriores, de modo a contribuir com a precisão e qualidade das informações que refletem a realidade dos sistemas de ensino. Continue assistindo aos nossos tutoriais e bom trabalho! Tchau, tchau!